Olá, gente! Tudo bem? Voltei pra mais um vídeo. Esse vídeo, começando esse vlog, gente, que é o dia do meu chá revelação. Nesse vídeo, a gente já vai saber o que é o meu baby, gente. Tão cedo, gente. Eu acho que eu sou a pessoa que vai fazer o chá revelação mais cedo aqui do YouTube, gente. Porque eu tô com quase três meses e eu nunca vi ninguém fazer chá revelação com menos de três meses. Ai, mas tudo bem, gente. Tem um pouquinho de segurança, mas vai dar tudo certo. Tá? Aqui tá ventando. E a moça veio arrumar. Eu vou mostrar aí ela arrumando. Eu arrumei as cadeiras e tá ficando lindo. Então já deixa aquele like, se inscreve aqui no canal e coloca aí embaixo Tim Menino ou Tim Menina, tá? Apesar que vocês já vão querer adiantar pro final pra saber já o resultado. Tchau. 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 Amém. 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 Tá com medo do uso, mime? Olha só, gente, como ficou A gente não colocou ainda nada, né, os docinhos Mas tarde que eu vou colocar Ela fez aquele painel ali, caso chovesse Pra gente colocar ali embaixo Porém, como não tá coberto em cima, até molha Tá E tá a coisa mais linda desse mundo Tá faltando o i Ela vai trazer o i do girl E... Fimaria, tô cansada já E tá lindo Quando eu botar os docinhos, o bolo, eu volto aqui pra mostrar pra vocês Eu aluguei também essas mesas Pra os meus convidados ficarem sentadinhos Bem confortáveis Tá, eu aluguei essas mesas, gente Aqui cabe um montão de mesas, dá pra fazer um evento Grandíssimo aqui Aqui perto eu não coloquei muita mesa, não Mas vai ser o jeito Porque se bater sol, acho que não sei se bate sol lá Então eu vou ter que botar as mesas por aqui Mas... É porque eu quero gravar aqui Eu toda arrumada, toda bonitinha Meu look vai ser... Meu look vai ser branquinho, gente Eu não achei nada azul, né E tá assim A gente vai se arrumar E daqui a pouco voltamos Vou ajeitar o resto das coisas que tem pra ajeitar Eu tenho que fazer suco Pegar salgado Um monte de coisa Tenho que dar um jeito na casa ainda Vou colocar o meu cabelo na touca Porque... Eu ia fazer umas ondas nele Mas eu vou deixar ele assim, lisinho Bem lisinho Que eu acho que tá bem bonito Tchau 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 Amém. 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 princesinha por aí, gente, meu Deus. Eu sempre quis ser mãe de menina, mas eu achei que meu primeiro filho seria um menino. Mas o meu coração dizia que ia ser uma menina e realmente é uma menina. No próximo vídeo a gente conta sobre o nome e tal, porque a gente já tá escolhendo e já tem um em mente, tá? E no próximo vídeo a gente faz. Eu tô muito feliz, gente. Muito, 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 muito obrigado por assistir. Deixa aquele like e se inscreve aqui no canal.